Agora vamos falar sobre as configurações básicas na sua plataforma para que você possa estar usando. Antes de iniciar, eu já quero falar que essas configurações você precisa fazê-las para que todas as funções sejam liberadas. São funções realmente básicas para que você dê o primeiro passo e já tenha em mãos a ferramenta disponível para poder fazer tudo o que você precisa criar suas primeiras contas. Primeira coisa aqui é criar uma conta de anúncios, ou seja, você tem um gerenciador de anúncios e você vai criar uma conta de anúncios. O que você precisa fazer? Essas três barrinhas aqui, eu até escrevi aqui, que ela vai ser uma grande amiga sua. Por quê? Porque ela abre todas as ferramentas. Então toda vez que você clica aqui, você tem acesso ao painel de todas as ferramentas do gerenciador. Então sempre você vai estar usando elas para acessar diversas funções. E nesse caso aqui você vai clicar nelas, em configurações do negócio, para que você possa criar a sua conta de anúncios. Certo? Eu vou te mostrar aqui na prática, por mais que eu já criei, mas vai dar para te mostrar como que funciona. Então cliquei aqui, abriu todas as ferramentas, configurações do negócio. Você vai vir aqui, contas de anúncios. Aqui eu já criei uma, mas o que você vai fazer é esse caminho aqui, adicionar. Você vai adicionar uma conta ou criar uma. Aqui eu não posso mais, porque primeiro você tem que... Vamos pô, como eu criei essa aqui até para poder fazer a costila, agora eu não posso criar mais. Mas você vai ter acesso liberado aqui para adicionar ou criar. Então você vai vir aqui, criar uma nova conta. Você vai preencher os dados, vou te mostrar aqui como que funciona. Você vai criar, ela vai estar assim vazia. Cria em adicionar uma conta de anúncio. Criar uma nova conta de anúncio. Preenche os dados solicitados. Então você precisa preencher esses dados aqui. O nome que você quer. Aí lá eu coloquei conta de anúncios 01. Você pode ver ali, no cantinho, conta de anúncios 01. O horário, que ele deve ser esse GMT3 América-São Paulo, que é o horário de Brasília ou o horário da sua região. Pode ser que você esteja... Esse aqui é o horário comum de Brasília, mas você pode colocar o horário da sua região sem problema, certo? É bom que você coloque sempre o horário da sua região. Esse aqui, esse deve ser porque é o horário de Brasília para quem estiver em Brasília. Mas no caso, se você for de outra região, você vai colocar, consequentemente, o horário padrão da sua região. E a moeda, você deve ficar muito atento para escolher o real brasileiro. Porque se você não presta atenção nesta etapa aqui, pode ser que você... Depois você não tem como reverter isso. Certo? E aí você escolhe o objetivo da sua conta de anúncio. Que é aqui, ó. Cliquei na conta de anúncio. Você vai clicar, está vendo aqui que estava a opção? Não tinha nenhuma conta, né? Nesse caso meu aqui, mostrando para você, eu já tenho uma conta ativa. Eu criei ela, conta 01. Então, quando você olha aqui, não tinha. Então, eu vim aqui, coloquei criar uma conta de anúncio. Escrevi o nome. Coloquei o meu horário aqui, que é o de São Paulo. E a moeda real brasileiro. E aqui eu escolho o objetivo. Que no caso eu coloquei para a minha empresa. Se você tiver um cliente, se você for uma agência, você vai escolher a empresa. Mas pode usar aqui essa opção aqui, marca essa opção minha empresa. E pronto. Ela vai ficar criada aqui. E vai ficar exatamente como está essa. Certo? Então, aqui a gente criou a conta de anúncio. Então, agora, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa agora é adicionar pessoas. Então, você vai vir aqui. Eu não vou mostrar lá na apostila, porque dá para mim mostrar na prática para você. Então, barrinhas, configuração do negócio. Vai abrir esse painelzinho aqui do lado. Eu venho aqui em pessoas. Então, aqui eu posso adicionar quantas pessoas eu quiser. Eu posso vir aqui. Coloco aqui, test arroba gmail. Dou acesso ao administrador. Avançar. E aqui, você vai fazer a seleção do que essa pessoa pode ter acesso. Então, você vem cá e seleciona essa caixa. Ah, essa página aqui, que é a AP aprovação. Então, eu venho cá e seleciono tudo. Essa pessoa pode ter direito a tudo. Ah, mas eu não quero que essa pessoa tenha direito a tudo. Então, você vai tirar as opções aqui. Você vai marcar, não. Ela pode publicar conteúdo. Mas ela não pode gerenciar a página, não. Mas ela pode tudo. É uma pessoa que vai gerenciar a minha conta. Conta de anúncio. Você vai clicar e vai selecionar. Pixel. Aqui o Pixel que já está criado. Mas eu vou te falar mais sobre isso. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento. Mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Desconta do Instagram. Aqui não está conectado porque eu não conectei. Mas está vendo? Aqui é onde você seleciona a sua página, né? Para que você possa ter acesso, para que você possa conceder acesso para essa pessoa. Certo? Então, você vai colocar aqui as pessoas que você vai querer. Vai selecionar as opções, consequentemente, que você vai ter aí por opção. Então, eu posso vir aqui e colocar, né? Deixa eu ver. Página clássica. Vamos ver aqui, aqui. Pixel. Eu posso vir aqui e eu vou convidar esse e-mail. Certo? Eu não vou apertar aqui porque eu não quero que a pessoa tenha acesso. E aí vai ficar um convite pendente. Vai receber no e-mail dela. Ela precisa ir lá no e-mail dela e aceitar. No caso, se for alguma pessoa. O seu, quando você criar, já vai estar aqui. E aí, o que você pode fazer? Então, aqui, a gente... Você entendeu como que adiciona pessoas. Caso você quiser adicionar um funcionário, um familiar, que vai te ajudar no gerenciamento, você pode adicionar essa pessoa por aqui. E agora, qual que é a próxima etapa? Você vai adicionar aqui, né? Aqui, simplesmente, para que você possa ver. Agora, é adicionar página. Então, a gente vai dar um corte para a tela. Vamos vir aqui em páginas. Certo? E aqui, eu já adicionei uma. Mas, para você adicionar, basta você vir aqui. Adicionar. Se caso você não tiver, você vai ter que criar um e seguir aqui o procedimento. Ou, se caso você tiver um, como eu já tinha, você vai vir aqui e vai digitar o RL. Vamos pôr. Ah, vão. Se eu fosse dono dessa página, eu poderia vir aqui. Entendeu? Mas, eu não tenho controle sobre ela. São só perfis que você é administrador. Então, nesse caso aqui, essa página, eu sou administrador. Então, eu tive acesso a ela. É bem simples. Você vai clicar, vai colocar o RL. Eles vão liberar o acesso. Pode ser que peça login, mas aí você faz. E, caso você não tenha, você pode vir aqui. Cria aqui tudinho. Nome, categoria, endereço, idade. E põe aqui para criar uma página. Depois você vai lá no seu perfil e edita ela, coloca a capa, etc. Mas aqui você vai adicionar uma página, que é essa página que você vai ter direito a fazer os anúncios, certo? Então, esse perfil aqui, esse gerenciador de anúncios, vai fazer anúncios para essa página que estiver cadastrada aqui. Contas veio aqui. Configuração do negócio. Vai abrir esse painel. Veio em páginas. Adicionou uma página. Certo? Agora vamos aqui à próxima etapa, que é adicionar o perfil do Instagram. Certo? Então, a gente vai vir aqui. O perfil do Instagram está logo aqui abaixo. Contas do Instagram. Você vai clicar. Adicionar. Rolou para baixo. Conectar sua conta do Instagram. Ele vai pedir para você fazer login e senha do Instagram aqui em questão. Que você vai querer. O que você vai fazer? Está vendo aqui que pode ser que fique assim ou pode ser que tenha algum assim? É porque ela está conectada à página. Então, você tem que vir aqui e clicar em entrar. E você vai fazer login. Nesse perfil. Certo? Você fez login. Ele vai sumir. Essa mensagem vai ficar verdinha. Vai ficar normalzinho aqui. Vai ficar igual à página. Está vendo? Está tudo certo. Essa mensagem de erro aqui é porque eu não conectei ao perfil. Certo? Mas é isso. Você conectou a sua página do Instagram. Você conectou o seu perfil do Instagram. Sua página do Facebook. Você já aprendeu a adicionar pessoas. Você criou a sua conta de anúncios aqui. Certo? Então, agora a gente vai para a próxima etapa. Que é adicionar formas de pagamento. Você precisa ter uma forma de pagamento. E é o mesmo caminho. Clica nas três barrinhas. Configuração de pagamento. Vou te mostrar lá dentro. Está aqui o painel. Aqui embaixo. Formas de pagamento. Cliquei aqui. Aqui não tem nenhuma. Vou clicar. Sempre. País. Ficar muito atento. E aqui. Está vendo? Por natureza vem dólar americano. É bom que você adicione aqui real brasileiro. Certo? Aí você vai avançar. Vou colocar aqui. Real brasileiro. Avançar. E aqui o número do cartão de crédito. Certo? Você pode adicionar aí um cartão de crédito. Ou débito. Aí eu vou te mostrar uma forma mais para frente. Eu não vou cadastrar nenhuma forma de pagamento aqui. Agora a gente vai para a próxima etapa. liberando o seu acesso. Isso aqui é importante. Vou te mostrar como que você vai fazer isso aqui na prática também. Você vai vir aqui. Pessoas. Tem eu aqui. Certo? Coloquei meu nome. Eu vim aqui. Adicionar ativos. Está vendo aqui? Ó. Ativos atribuídos. Estes aqui são ativos. São os ativos dessa conta de anúncio. Página. Conta do Instagram. Conta de anúncio. Tudo isso. Eu tenho controle. Está vendo? Eu tenho acesso como administrador. Mas pode ser que não tenha. Pode ser que algum deles tenha faltando. Vamos por aqui. Ah. Tirei aqui. Está vendo? Ele vai sumir daqui. Ah. Não. Eu quero adicionar a página. Não estou conseguindo ter acesso a ela. Então eu vou vir aqui. Página. Clico. Seleciono aqui todas as opções. E eu salvo. Concluir. Pronto. Ela apareceu para mim. Eu preciso ter acesso a conta de anúncio. A conta do Instagram. A conta do perfil. E a página do Facebook. Para que eu possa anunciar. Então tem que estar desse jeitinho. Tem que estar a sua página. Tem que estar a sua conta do Instagram. Esse aqui é por causa do erro. Está vendo? Aí basta você clicar. Caso você tenha sim. Eles sempre dão informação sobre qual é o erro. Então isso aí já vai te ajudar bastante. Certo? E aqui sua conta de anúncio. Então aqui você. Aí vamos para o que você adiciona a pessoa. Ah. Mas eu quero que essa pessoa não veja a conta de anúncio. Eu quero que ela controle a página e o perfil. Mas eu não quero que ela veja a conta de anúncio. Você vem cá e remove ela. Certo? Mas aqui eu vou deixar. Porque aqui está tudo certinho. Então eu posso deixar desse jeito. E agora a gente vai falar sobre o painel do gerenciador. Então até a nossa próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar. www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda Adriana Zanotto